Música Sem que ver com você eu me apaixonei Agora está sobrando o meu coração Hoje eu tô perdendo o vento que eu estou sentando Pris que a dor não é só se preta Dizem que essa coisa eu não sei viver Mas o peima pra três faz sofrer Porém se estou cantando pra você lembrar Que você não voltou e posso até morrer Volta meu amor, te amo demais Volta com meus braços, vem trazer minha paz Volta recorrendo, vem pra junto de mim Vem ver você por bem, pode ser meu bem Volta meu amor, te amo demais Volta com meus braços, vem trazer minha paz Volta recorrendo, vem pra junto de mim Volta com meus braços, vem trazer minha paz 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 Eu quero oë que Deus fez assim Eu quero o seu corpo inteiro, quente e envonado E provar seu bem, sabão do pecado E gritar para o mundo, tua paz Eu nunca te vou desespercer Nem que se acabe o tempo Eu vou te guardar no meu pensamento E vou te dar o céu e a lua tem presente Eu quero que deita na cama te pegue no corpo E dizer que menina sem você eu choro Vem matar o desejo do meu coração Eu quero tirar sua roupa e te deixar despida E vou beijar o chão em que você pensa Pra ficar mais linda e nada pra eu ser Quero uma noite apenas de amor sem mim E dizer que você é todo pra mim Que você é um sonho que Deus fez assim Eu quero o teu corpo e pra ele que te vai dar Me provar seu bem, sabor do pecado E gritar pra amor ou a paixão Eu nunca que vou te esquecer Nem se acaba o tempo Eu vou te guardar no meu pensamento E vou te dar o céu e a lua tem presente Eu quero o teu corpo e pra ele que te vai dar Eu quero o teu corpo e provar seu bem E provar seu bem, sabor do pecado E gritar pra amor ou a paixão Eu nunca que vou te esquecer Nem se acaba o tempo Eu vou te guardar no meu pensamento E vou te dar o céu e a lua tem presente Eu quero o teu corpo e pra ele que te vai dar Eu vou te dar na cama, te pegar no corpo E dizer que menina, sem você eu choro Vem matar o desejo do meu coração Eu quero tirar sua roupa e te deixar despida E vou beijar o chão em que você pensa Pra ficar mais linda, tem nada pra eu ser Quero uma noite apenas de amor E dizer que você é todo pra mim Que você é um sonho que Deus fez assim Eu quero o teu corpo e pra ele que te vai dar E provar seu bem, sabor do pecado E gritar pra amor ou a paixão Eu nunca que vou te esquecer Nem se acaba o tempo Eu vou me guardar no meu pensamento E eu te dar o céu e a lua tem presente E eu te dar o céu e a lua tem Estranho pra tudo, meu futuro Tô se caçando e morri daqui a meu capítulo Assim Trabajo, trabal renewal, trabalajo Gostadinho Algo tipo da pisteria Sempre foi lancar Saber ni se não se não deje Se transforma ali Em sempre de alguém brincaria Mas nossas forças de trás A marcha do tempo vai Se transformar de repente A felicidade da gente Passa de gente mais Não cai no pé, não cai A felicidade daquele passo de rede magri E até que a gente não se enganou E a meninista apareceu na velhice E da zé do desenganado Como é maravilhoso A marcha do tempo vai A marcha do tempo e a paz Eu lembro sensualmente A minha mocidade da gente Passa de gente mais Vamos a caminhar Eu pego o primeiro sapato Eu sei quando me unir Eu salvo a comida E o meu amor achará E o meu amor achará Se não há medo Você sabe sais onde a saudade traz Teu passado ao presente A felicidade da gente Passa de gente mais Eu sou o meu amor achará Eu sou o meu amor achará E a mocidade da gente Eu sou o meu amor achará Eu sou o meu amor achará E a mocidade da gente E a mocidade da gente Passa de gente mais Podem avançar Aqu bathroom E o meu amor anual E eu já venho deenta E o meu amor achará Eu sou o meu amor ach Philadelphia E o meu amor achará Que eu sou o meu amor achará E o meu amor achará E a beijão Música Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Trabalho, trabalho, trabalho Trabalho Eu vou te ouvir, você tem uma casa Você vai me se lavar, você tem que ir Você vai me se lavar Eu sempre já me brincaria As nossas forças sanitárias A marcha do tempo vai Se transformar de repente A felicidade da gente Passa de gente mais Não cai no pão, a gente cai O cidadão daquilo passa de rede magrim E a tempestade não se bateu Minha meninista Apareceu na renice E da zé do desengan Como é maravilhoso As nossas viagens aviais E o branco e a paz Eu lembro-se somente Minha mocidade da gente Passa de gente mais Vamos a caminho Eu lembro-me menos a paz Eu sei quando me unir Eu salvo a dormir Do meu amor a chavaraz E o branco e a piracidão Se não há no meu Você sabe só Onde a saudade traz Teu passado é um presente A mocidade da gente Passa de gente mais Eu lembro-me menos a paz Eu sei quando me unir Eu salvo a dormir Do meu amor a chavaraz Eu lembro-me menos a paz Eu lembro-me menos a paz Eu lembro-me menos a paz Diversão Município de Betânia Que já viu tradição Eu lembro-me menos a paz E o branco e a paz Eu lembro-me menos a paz Obrigado.